Eu não sou autista, eu não sou deficiente. Embora as pessoas andam-me a tratar como se eu fosse, eu não sei o que é que se passa, o Jocker, não sei se sou uma piada vossa, o Jocker veio ter comigo ao bocado e diz, olha, tu vais ser o segundo. E ele não fala assim para vai ninguém. É que já não é a primeira vez que me fazem isto, olha. E o pessoal diz assim, olha, daqui a 15 começamos. João, daqui a 15 nós vamos começar. Ok, eu achava que era por ser famoso. Também há uns seguidores, ele assim, coitado, agora de ter falado com cuidado, mas acho que não é, porque continua. João, tu vais a seguir ao Heitor, Heitor. E eu, ah, ele o Gordo, eu, ok. Malta, estamos a fazer aquele desafio do TikTok de não poder dizer nem si nem não durante um minuto. Como é que te chamas, desculpa? João Pedro. Eu não sei fazer perguntas. O que é que fazes da vida, desculpa? Comediante. E qual é o teu nick? João Pedro, underscore João Pedro Pereira. Tracinho? Underscore. E fan em baixo. Deitado, rebaixado. Quais são as tuas inspirações? Patrícia O'Neill, Carlos Contento. É mesmo? Pode-se mentir, não. Não vais dizer não. Perita puta! Vai para ali e voa! E eu não tinha tupado por... Ok, agora eu a ti. Carlos Contento? Sou. Ok, pronto, fazes comédia também. Às vezes. Estás a pensar em continuar a fazer comédia para sempre? Isso é o ideal. Ok, ok. Gostas de calipres morangues? Eu não gosto de calipres. Eia bem! Eia bem! Mas tu és mau mesmo! Sim! Já 6 shots em 2 minutos. Estás feio mesmo? Completamente. E agora? Ver mais. Estou quase a vomitar. A faculdade já não é como antigamente, eles andam juntos agora. Eu acho que tu não... Eu vou tomar! Tu estás mesmo ok! As pessoas estão a pensar a partir de quem tu é. Não sabem. Sabem e sabem! Tu és o Eduardo! Estou no quarto. O que é que tu achas? Como é que tu achas? Porquês agora é melhor falar eu? Eu já estou tendo aquela soltura... Cone! Que tem, você! Ok. Ei, ei, ei! Olha lá. Eduard! Eduard, saiu vambas filetas com ninguém... Eu vejo os teus vlogs todos. O que é? 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 O que é que tu diz? Sobre mim. Aquele vei está a olhar para as mamas. Não é nem para mamas nenhum. Mas agora vou entrar no calmo, vai? Vai respirar e vamos entrar, ok. Não consigo falar baixo. Se tiver lá o vanzinho vou olhar para Paulo Escolhão. Não, 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 olhei, olhei, olhei. Isso é crime! Não é nada, vais ver que não. Se eu não existisse, ele não existiria. Juro-te por tudo que quiseres. Roubam-me piada, roubam-me piada. O que é? Ovo eu? Vanzi, deixa-me falar com o artista a sério. Deixa-me falar com o artista a sério. Eu sou o eterno. Vanzi! Puto, vou que não consumir o teu álbum consuma-se amanhã. Eu sou o puto! Regula! Regula! Não é eu! Ah, ok! Vanzi, um minuto e meio não posso dizer nem CD não. Estás tão parado? Estou. Como é que te chamas? Puto, eu já ia! Como é que te chamas? João. João. João o quê? João Pedro, conheces-me Pedro? João Pedro Pereira. Não é Silva? João Pedro Pereira. Não é Silva. Se fosse eu dizia-te. Quantos pais apelidos tens? Quantos pais tenho? Sim. Tenho mais? Tenho dois pais. Tenho dois pais. Estou a dizer apelidos. Tenho mais um. Alves. Só mais um? Só o Alves, já. Acho que sim. Ah pá, ia lembrar-me. Acho que sim! Acho que sim! Aí é cabrão pá! Bebeste mesmo amoroso quando te bebo. Bebeste para aí 15 shots. Então me vejo se vais cumprimentar a tua filha. E aí vamos para a pizza. Imagina. Tchau. Tchau.